Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Giro na tela e notícias a seguir. A decisão publicada neste domingo 26 é da última sexta-feira 24. O ministro analisou um pedido dos advogados da chapa para que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O chamado recurso extraordinário precisa passar por uma análise de admissibilidade no próprio tribunal, onde houve a decisão questionada, antes de seguir para o Supremo. Moraes rejeitou por questões processuais. O pedido não atendeu os requisitos previstos na lei para este tipo de recurso. Também apontou que não houve cerceamento do direito de defesa dos dois integrantes da chapa. Considerou ainda que a decisão da corte eleitoral não violou a Constituição. A defesa ainda pode recorrer ao próprio Supremo para tentar prosseguir com o caso. E Gustavo Giro comenta sobre a acusação de Moraes contra o wall de fake news. Assista. Finalmente, o dia que nós temos tentado avisar a imprensa chegou. Desde 2019, a gente tem avisado à extrema imprensa do Brasil que essa aberração jurídica, esse dragão do judiciário que eles estavam fortalecendo com o intuito de destruir os seus opositores e aqueles que eles odeiam, um dia iria se voltar contra eles, só que aí não haveria mais ninguém para ajudá-los a resgatar a normalidade do país. Alexandre de Moraes sempre foi tão celebrado pela imprensa, colocado na capa da veja como a muralha que salvou a democracia. Até hoje, alguns militantes esquizofrênicos na base de THC ainda têm a vergonha, a disparate de falar isso nas suas publicações. Mas boa parte da imprensa já entendeu. Nós criamos um monstro e agora não tem ninguém para nos defender dele. Acharam que ele estaria sempre do lado da imprensa? Não, não. Ele está do lado dele. E o que acontece? Recentemente, a UOL publicou alguns artigos falando das fofocas dos ministros e falando, inclusive, que os ministros estavam zombando da defesa do Bolsonaro, porque a defesa do Bolsonaro não usou todos os artimanhas, os artifícios, os dispositivos para prolongar a decisão da ineligibilidade. E assim, obviamente, agindo de forma parcial, que é o que todo mundo já sabe, isso ainda não é notícia para ninguém. Só que a UOL fez uma matéria sobre isso, falando dos fuxicos, falando de como esses ministros, ou Alexandre de Moraes, já extrapolou seus limites. E aí, Alexandre de Moraes agora deu um cascudo no pessoal da UOL. Dá uma olhada. Moraes critica a matéria do UOL sobre estratégia de Bolsonaro no TSE. Aí, aqui tem uma explicação de como a defesa matou chance, um dos artigos, defesa matou chance, que foram fofocas do ministro do STF. E aí, um artigo do UOL falou que os ministros se portaram de forma fofoqueira e antiética. E ainda mais é lamentável o fato de um jurista como o Walter Mierowicz ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas. Lembrando, pessoal da imprensa, Moraes acabou de falar que a UOL publicou informações falsas. Moraes quer prender quem publica informações falsas. Vocês criaram isso, agora aguenta. Mas calma que tem mais. Infelizmente, ao haver esse tipo de publicação em um veículo de relevância nacional como o UOL, constata-se que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Olha isso daqui. Moraes acusando o UOL, que faz uma campanha para o Lula e para o Moraes, como poucas imprensas no Brasil fazem, de que o UOL publica fake news e notícias fraudulentas. O Moraes, que quer prender quem publica fake news e notícias fraudulentas, que fez uma resolução para acabar com a vida de quem publica fake news e notícias fraudulentas, está acusando o UOL de fazer isso. Aí ele fala na sequência. Não há democracia sem uma imprensa forte. O que é uma imprensa forte? Imprensa forte, consciente e responsável. É uma imprensa que jamais critique decisões do Alexandre de Moraes. O imprensa retardada, imbecil, olha o que vocês criaram. Vocês criaram um monstro que agora saiu do controle, vocês acharam que ia controlar ele, né? E agora ele está se voltando contra vocês. Ele está falando, olha, o UOL soltou fake news e notícias fraudulentas, mas é importante que a imprensa tenha, seja forte, consciente e responsável. Se você criticar o Moraes, você é inconsequente, irresponsável e é fraca. Só é imprensa forte, consciente e responsável se apoiar e bater palmas para tudo que o Moraes faz. Essa responsabilidade, portanto, deve ser exercida diaturnamente e incansavelmente em todos os profissionais e por todos os profissionais da imprensa. Finaliza a nota. Essa é uma nota, hein? Nós tentamos avisar vocês. Vocês acharam que, bom, vamos passar pano para essa ditadura, porque a ditadura está perseguindo só quem a gente odeia. É uma ditadura amiga nossa. É uma ditadura que nós vamos andar juntos por um mundo melhor, não é não? Essa ditadura vai prender vocês. O dia que vocês descobrirem... E outra, vocês vão ficar com medo agora, quando chegarem denúncias com provas e evidências, vocês vão ter medo de postar alguma coisa do governo e do STF. Que tipo de imprensa podre vocês se tornaram? Vocês entendem por que toda vez que alguém entra em contato comigo, a minha resposta é uma receita de bolo? Porque a imprensa do Brasil, a grande parte, a extrema imprensa, apodreceu, morreu. É podridão pura. E por isso eu me mantenho em distância. No máximo, eu mando uma receita de bolo. Porque é o que vocês merecem. Por causa da imprensa brasileira hoje, nós vivemos num país de censura. E aí quando eles vêm pedir opinião para quem eles tentaram censurar, vai a... Vai para casa da sua mãe visitar ela, que ela está com saudade de você. E cheque mate. A grande mudança no Brasil que Lula ainda não entendeu. Assista. Será que esses atores que, como Constantino falava aqui no início, manifestaram apoio à eleição do Lula, que imaginaram que seria diferente, que seria um governo petista repaginado, que aquelas pautas do passado não voltariam e que agora já viram que nada disso é verdade, será que esses atores todos eles já estão começando a se reposicionar? Que, embora não seja uma parcela tão considerável do eleitorado, mas se aqueles que tiveram, que tinham optado, por exemplo, por uma terceira via na eleição presidencial, tivessem aderido à candidatura do Bolsonaro para derrotar o petismo, não estaria eleito o governo. Então esse apoio foi, embora não tão significativo, numericamente ele foi relevante, foi decisivo para o resultado final. Será que é essa turma aí que se auto-intitula o centro, que agora está desembarcando do governo Lula? Como é que o senhor analisa, deputado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fabi, Constantino e todos aqueles que estão nos assistindo agora. Olha, essa questão do Lula, ela precede o Lula, porque a esquerda já vem num definhar, antes que até cede ele, as propostas mundial. Então a esquerda arcaica do século XX, essa já morreu há muito tempo. E qualquer discurso que venha no sentido de resgatar essa esquerda do século XX é um discurso natimorto. E foi com esse discurso natimorto que o Lula se elegeu. Ele não está sendo incoerente. Ele disse exatamente o que ele iria fazer e ninguém acreditou. Quem não acreditou, você colocou muito bem, Vitor. Esse pessoal do meião, os PSDBs da vida, os republicanos da vida, os PPs da vida, os PMDBs da vida. Esses partidos e pessoas que votam nesses partidos que não têm opinião pública, não têm opinião. Eles simplesmente não têm ideologia, não têm norte, não sabem o que é melhor para o país. E caem nessas narrativas da mídia tradicional. Então esse é o pessoal que você apontou muito bem. Esse pessoal que está agora vendo que a proposta do Lula é de fato aquela proposta de sempre. Não é uma proposta nova. É uma proposta de poder totalitário, de economia totalitária e de controle social totalitário. Então ele está afetando nos três níveis. Controle político, controle financeiro e controle social. E o que a sociedade está dizendo? Não é só o Brasil. Aqui tem um fenômeno, que é um rompimento de paradigma, que a gente precisa discutir com muita profundidade. Porque é muito importante isso que eu vou falar agora. Se materializar como real. Tradicionalmente, se a economia está indo bem, as chances de reeleição, a popularidade de um presidente, de um executivo ou de um primeiro-ministro, ela deve ser alta. Ela se mantém alta. E a chance de ele se reeleger também se mantém alta. E se não há uma crise. Quando há uma crise, a coisa é diferente. Mas veja, nós não estamos em crise ainda. Sabemos que o governo tem um plano que pode gerar uma crise. Os riscos de crise são muito grandes. Não sabemos o tempo dela. Então, mas não está materializada hoje. Hoje não temos crise. Mas as decisões podem gerar uma grande crise. Então, é preocupação. Então, por que a popularidade dele está caindo se não há, de fato, uma crise? Por mais que a gente diga que está tendo um problema de inflação. Sim, ainda diga que a inflação está meio alta. Mas não é uma crise. A questão do emprego continua. O desemprego continua alto? Sim. Mas não é dois dígitos. Não é uma crise. A questão de você ter poder econômico. De ter desabastecimento. Isso é o caso? Ainda não é uma crise. Então, veja que a gente não está em crise. E o governo está em popularidade baixa. E isso é um rompimento de paradigma. Isso é que é um ponto importante da gente discutir. E o que está acontecendo no Brasil? É que o brasileiro, a verdade é essa. A opinião pública está ficando mais qualificada. A opinião pública está entendendo o que esse governo, os posicionamentos que eles têm tido, os padrões mundiais que ele está seguindo, a quem ele está se vinculando com os tiranos e ditaduras do mundo, sanguinários todos eles, com planos de interferência social desumanos. Vamos lembrar que ele não só favoreceu terrorismo no posicionamento dele, inferiu um grande apoio aos terroristas, o Hamas, o Hezbollah, grandes ditadores, isso tudo ele tem colocado como sendo os grupos amigos deles, do ponto de vista de relação exterior. Isso tem um efeito na opinião pública. Não tinha antes, agora tem. E também essas políticas sociais interventoras, a questão do aborto. Isso é inacreditável o que eles estão propondo. Até o próprio Alexandre de Moraes estava votando para poder sacrificar um bebê da maneira mais cruel possível dentro do ventre da mãe. Isso faz parte do governo que hoje viabiliza esse tipo de mentalidade de projeto. Então, o que está acontecendo? A população está rejeitando isso. Está rejeitando essas medidas que não necessariamente são econômicas, não necessariamente afetam o bolso, sabendo que certamente haverá um problema disso no futuro, mas no momento atual é isso que está pegando. E não é só no Brasil. Veja a mesma coisa nos Estados Unidos. Desemprego em baixa, inflação em baixa, bastante poder aquisitivo, economia subindo, e o Biden extremamente popular. A mesma coisa acontece em vários países da Europa. Então, está havendo um rompimento de paradigma. Isso é fantástico. São as redes sociais agindo para comunicar a real informação e a opinião pública que está sendo formada por aí, e não pelos editais das redes estatais. E pior que PL da censura, governo Lula prepara a maior bomba para essa semana. Assista o vídeo. Esse vídeo eu fiz questão para publicar ele no domingo, porque ele é de extrema importância e eu preciso que você pare para assisti-lo. E depois, com a sua ajuda, mobilizar a população desse país. O que está acontecendo é muito grave. Como vocês sabem, eles estão tentando de todas as formas censurar, acabar com a liberdade de expressão no nosso país. E nós conseguimos impedir que isso acontecesse várias vezes. Mas na legislatura passada, eles conseguiram aprovar uma lei que é pior do que a lei das fake news. Que dá prisão para quem soltar informação errada ou fake news. Graças a Deus, o Bolsonaro vetou. Só que o que acontece? Toda vez que o presidente veta alguma coisa, algum projeto de lei ou parte do projeto de lei, o Congresso tem que derrubar ou aprovar esse veto. Então tem uma votação que vai acontecer nessa terça-feira, que eles estão mobilizando para derrubar o veto do Bolsonaro. E se o veto do Bolsonaro for derrubado, nós entraremos sim numa era obscura da liberdade de expressão. Na verdade, inexistente da liberdade de expressão. Eu vou te apresentar aqui, vou te explicar o que está acontecendo. Foi o PL 2442, de 1991, tudo do PT. Eles conseguiram aprovar essa porcaria, a toque de caixa, sem ser devidamente deliberado, durante a pandemia. Quando durante a pandemia, eles estavam aprovando muita coisa, sem realmente estudar o que estava sendo aprovado. E aprovou um absurdo, uma aberração. Bolsonaro vetou. E agora, nós temos oportunidade, eles estão querendo derrubar o veto do Bolsonaro, o que a consequência vai ser pior do que o PL da censura. Eu vou dar uma olhada, para e analisa o que eu vou te explicar. Vamos lá. Apoie a liberdade de expressão, impeça a perseguição política e permita uma atuação política segura. Vote sim e mantenha os artigos vetados. Então a gente tem que mobilizar os deputados e senadores, porque quando é voto no Congresso, tanto os deputados quanto os senadores também votam. Então a gente tem que mobilizar todo mundo para manter o veto 46. Olha isso aqui. É essa a mobilização. Manter o veto 46. Vou te explicar rapidamente. O que que cria? Cria o crime da comunicação enganosa em massa, de informação falsa. Mas só que, quem que vai definir o que é informação falsa? O STF. Deixa eu melhorar aqui, porque cortou um pedacinho do texto. Vamos lá. Crimes contra a cidadania. Cria insegurança jurídica para as forças de segurança e coloca a propriedade privada em risco, dificultando a intervenção policial em protestos. Ou seja, se um grupo de vagabundo do PT invadiu uma fazenda, invadiu a LESP, invadiu a Câmara dos Vereadores, invadiu a sua casa para fazer um protesto pacífico, a polícia não poderá retirá-los mais. Acabou. Crime de ação penal privada por partidos políticos. Somente a procuradoria geral, somente o procurador, o Ministério Público, pode entrar com uma investigação ou acusar alguém de um crime. Com essa nova lei, olha que absurdo, partidos políticos como o PT podem te acusar de crime. E aí tem mais algumas outras coisas, mas olha isso daqui. Criminaliza a liberdade de expressão e limita o debate público criando um tribunal da verdade. Agora é o seguinte, uma pessoa recebe uma denúncia de um político fazendo corrupção. Ela vai ficar com medo de republicar ou repostar ou comentar sobre essa denúncia porque ela pode ser acusada pelo partido desse político de estar cometendo fake news e pode ser presa. Olha a gravidade do que está acontecendo. Se o partido político pode entrar e acusar alguém de crime agora, pode abrir uma investigação como o Ministério Público, e você acusa algum político desse partido de corrupção com denúncias, o partido pode pedir para te prender. Olha o cúmulo que é esse artigo, esse veto. Graças a Deus, o Bolsonaro vetou esse artigo, vetou parcialmente esse projeto de lei e agora eles querem derrubar o veto. Então é o seguinte, como eles não estão conseguindo aprovar por causa da mobilização popular os projetos de lei que implicariam em censura aqui no nosso país, eles vão tentar agora derrubar o veto do Bolsonaro. Aproveitando uma certa rejeição no Congresso ao Bolsonaro, vão tentar derrubar. não pode ser derrubado. Se eles conseguirem derrubar esse veto, precisa de dois terços dos votos, então, meu amigo, eles nem vão precisar mais aprovar a pele da censura, não vão precisar mais aprovar a pele da Globo, o STF, o Alexandre de Moraes, vai ficar tudo normal. A censura, a censura será instaurada e oficializada. se você fala alguma coisa e o partido te acusa de fake news e você é condenado, você pode ir preso. Um partido pode passar a prender pessoas. Cara, isso é tão absurdo. Ninguém mais vai falar sobre política. É isso que eles querem. Eles não querem que as pessoas mais se posicionem politicamente nas redes sociais. Então, essa é a mobilização de hoje e de amanhã. Isso aqui vai ser votado na terça-feira. Essa aberração aqui que vocês estão vendo, terça-feira o Congresso vai votar. De hoje até terça, nos ajude. Temos que derrubar esse veto. Eu fico por aqui. É hora da gente trabalhar. Um abraço. E Moraes define prazo para a conclusão dos inquéritos do 8 de janeiro e Marielle Franco. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está conduzindo dois inquéritos de grande importância internacional. O 8 de janeiro e outro do que busque estabelecer o assassinato de Marielle Franco. As informações são do Metrópolis. Moraes prevê que em um período de até dois meses, ambos os inquéritos estarão concluídos ou muito próximos disso. Após essa etapa, começará a fase de instrução. Durante essa fase, o STF examinará as evidências fornecidas pelas agências de investigação e determinará quais elementos serão considerados e quais serão excluídos dos respectivos processos. Devido à importância e à complexidade dos casos, é provável que ambos sejam levados à votação no plenário do tribunal, composto por 11 ministros. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. e Deus abençoe a todos.